Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado que o Senhor cuide nós do Seu tempo, que o Senhor nos ama, obrigado que a gente tenha com a chance de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus. Abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome, Deus, e que todas as criaturas da face da terra, Senhor, estejam abençoadas. Em nome de Jesus, amém.